Esse é DJ block Zé Fiel solta por carir senti e não falo da porcaria vai tomando sem parar Vai tomando um cinto Esse é o Bobo Zé Fiei Esse é o Bobo Zé Fiei Esse é o Bobo Zé Fiei Só tô por carinho É o Bobo Zé Fiei Vai tomando sem parar Vai tomando sem parar É o Bobo Zé Fiei É o Bobo Zé Fiei